Dan, Rádio Novela apresenta uma história onde uma mulher ressentida e enganada por um homem levará sua vingança ao extremo. Anteriormente no capítulo 44 Essa tal de Simone não está ligada a esse incêndio doutores, isso eu tenho certeza. Do que está falando senhorita? O doutor Tales antes de morrer estava muito desconfiado de um cara muito esquisito frequentando o escritório. Lembro até o nome dele, Eustáquio. Se lembra doutor Romulo? Do que esta mocinha está falando doutor advogado? Eu, eu não sei. De um homem muito do mal encarado, com cara de bandido, que o senhor até nos disse que ele era um cliente do senhor doutor Romulo. Assim como eu estava muito desconfiada dele também. O doutor Tales, principalmente, que até havia dito que algo não estava normal com a presença daquele tipo de homem. Que algo não estava normal na história e que ele iria descobrir. Ele estava decidido a descobrir quem era aquele seu tal cliente, doutor Romulo. Que cliente é esse, doutor Romulo? O senhor sabe o sobrenome dele? O sorriso da Lince. Capítulo 45 Romulo olhava para a cara de todos com ar de dissimulado e respondia aos risos. Me desculpem por essa minha risada. O momento aqui não é oportuno pra isso. Mas é só rindo mesmo de um despaltério desses. Como assim, despaltério? Perguntava a Lauro. Isso que essa minha secretária estão lhe informando é um absurdo sem tamanho. E eu vou lá lembrar de cliente com cara de bandido. Vou lá lembrar até de sobrenome dele. E nós, advogados, defendemos qualquer pessoa que seja, sem excepções. O doutor Tales estava muito desconfiado deste teu cliente, doutor Romulo. O senhor se trancava na sua sala com ele para tratar não sei o que com ele. Mas isso era fato, dizia a Sibeli. Olha, Sibeli. Não sei que fantasias você está criando em sua cabecinha. Não sei se você está querendo chamar a atenção dos policiais aqui. Mas pra tudo na vida, a gente precisa de provas, mocinha. Provas contundentes. Policiais, eu não vejo razão para esconder nada de vocês. Mas, infelizmente, alguns processos e requerimentos foram destruídos no incêndio. Câmeras foram destruídas no incêndio. Tenho sim no meu notebook pessoal, listas de clientes com os quais guardei processos e requerimentos. Só não lembro se tenho deste cliente, sabe? Então tá, doutor Romulo. Ao menos lembra do sobrenome desse tal cliente que a sua secretária acabou de nos informar que o seu finado amigo estava desconfiado dele? Perguntava o delegado. Ele lembra sim. Não, eu juro que eu não lembro do sobrenome do tal cliente que a senhorita Sibeli diz que se chama Eustáquio. Nem lembro do rosto dele. Ah, eu vou ver se acho alguns registros deste cliente que eu nem lembro do rosto dele. E depois passo o nome com o sobrenome dele pra vocês. Não sei se vou ajudar. Pode ser que eu guardei no meu notebook informações deste homem ou não. E acho também que as entradas na papelada dele viraram cinzas no incêndio. Bem, mas acho que a senhorita Sibeli tá sim desse jeito. Porque acho que o tal do cliente não foi simpático com ela. E muito menos com o meu finado amigo Tales. Nem todas as pessoas têm obrigações de serem simpáticas umas com as outras. Mas nós, os advogados, também somos os advogados do diabo. Defendemos qualquer pessoa que seja. E isso é fato. Tá certo, senhor Romulo. Lamentável. Parece que sua memória tá curta, né? Deveria passar com um neurologista? Tá tendo esquecimento fácil não lembrar de um rosto de um cliente, sobrenome dele. Mas saiba, ó senhor, que estamos mais ferrenho nas investigações. Vamos ficar esperto para todos os lados. E além disso, pegaram a tal Simone muito em breve, sabia? Dizia o delegado. Vão mesmo? Sim, doutor Romulo, através da quebra de sigilo pelo Detran, descobrindo pela placa da pessoa que atropelou o estelionatário. E o carro é idêntico ao da Simone, vulgo Lisandra Cristal. Estamos prestes a prendê-la. Mas, primeiramente, por falsidade ideológica e, consequentemente, por suspeitas de outros crimes. A morte da dona da galeria de quadros, Mariane Silva, e da embaixadora, Silvana Medeiros de Almeida. Inclusive, a família da madame estão nos cobrando agilidade no caso. Mas, logo, vamos dar as respostas para eles sobre quem a matou. Respondia Lauro. Romulo fechava a cara e engolia seco, temendo de Simone parar atrás das grades e sujar a reputação dele, o colocando como suspeito para a polícia. Enfim, todos se retiravam do cemitério, desolados pela perda de Tales. Para Romulo, era mais que um alívio. Mas, a preocupação agora dele era com Sibeli. Ele estava, era fomegando de ódio pela moça. Ele estava, era seco para dar um fim nela. Mas, sua cabeça maléfica dentro do carro maquinava algo para tirá-la de circulação. E não ser uma futura ameaça para ele. Dentro do carro, o advogado e a esposa conversavam. Que rapaz é esse que a sua secretária mencionou para a polícia, Romulo? Um cliente, Mirella. Apenas um cliente. O cara tinha, sim, uma cara de invocado, marrento. Ele tinha uma cara de poucos amigos. Enfesado, sim, te confesso. Mas, ainda bem que ele desistiu de continuar que eu ficasse no processo dele. Saiu fora. Graças a Deus. Ah, esquisito isso, hein? E por que tantas mentiras para os policiais, dizendo que não lembrava nem do sobrenome e do rosto do cliente? Esquisito o quê, Mirella? Pelo amor de Deus, o que você está suspeitando? Dá-se belhe contar com tamanha propriedade que o Tales estava desconfiado deste cliente e queria descobrir coisas sobre ele. Tales sempre foi um cara desconfiado. Sempre foi. Ah, Romulo, eu não sei. Sinceramente, tem muitas coisas obscuras acontecendo. Coisas que tenho até medo de descobrir quando vierem à tona. Só se for da Simone. Só se for dela. Se é o que está dizendo, só acho que você deveria era encarar tudo para a polícia sem medo, sabe? Sem mentiras. Mas fica cheio de zelo, de esmero pela sua carreira de advogado para não ser denegrida. Romulo, quem não deve, não teme. Sua reputação pode até sujar, mas se no fim, se você não tiver nada a ver com suspeitas e mentiras da Simone e nem com mentiras suas também, você recupera sua dignidade, sua profissão volta a ser o que era. O que não pode é você ficar neste joquinho com a Simone. Ela temendo você e você temendo ela para ambos não serem entregues um pelo outro com suspeitas de crimes. Eu não quero, minha carreira é denegrida, Mirella. Não quero. Mas a Simone está prestes a ser presa. Logo, a polícia chega nela e ela, de imediato, vai ser presa por falsidade ideológica e depois dos demais crimes. O que vai ser da minha vida, então? Encare os fatos, meu querido. Encare a sua realidade. Simone vai ser presa, mas garanto para ti que ela não vai deixar nada quieto para o seu lado. Ainda mais que ela guarda muito ressentimento de ti. Ai, 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 meu Deus, meu Deus. Tá preocupadinho, né? E muito, você nem imagina. Tantas coisas acontecendo. E o meu leite secou, sabia? Tá sem amamentar o Dieguinho? Tô fazendo coisas que a dona Conceição me pediu. Vou depois ao médico pra ver se ele passa alguns vitamínicos pra que retorne o meu leite. Mas se não der, Dieguinho vai ter que tomar leite em pó especial. É caríssimo. Mas para o nosso filho, tudo vale a pena pra que ele cresça um bebê forte e saudável. Tem razão. E a Conceição tá cuidando bem do nosso filho? Tá sim. Dona Conceição é uma mão na roda. Se não fosse ela hoje, eu nem viria contigo até o cemitério no sepultamento do Tales. Ainda bem. E quanto ao seu escritório? Eu tenho seguro. Agora é esperar a reconstrução do meu escritório. Só seu não. Seu e do finado Tales. Exato. Mas a viúva do Tales vai receber o que é dela de direito. E como você vai continuar trabalhando sem o seu escritório? Eu tenho clientes, Mirella. E posso atendê-los na minha casa, em domicílio. Aliás, você deveria voltar pra nossa casa. Ainda não. Ainda não. Vamos continuar como estamos. Tá legal. Mas saiba que vou ficar toda hora visitando você e o Diequinho. Tá certo. Não vou te impedir disso. Agora precisamos tratar da rescisão da Sônia. Sim. Vou ver se resolvo tudo pelo meio digital. Depois eu vejo isso. Ah, depois eu vejo. Olha lá, hein. Ah, tá. Tá legal. Enquanto isso, Simone com Sônia arruma a fazenda de Clara numa rodoviária. As duas jovens então conversavam seriamente enquanto não adentravam no ônibus de viagem. Que loucura é essa, Simone? A gente já ia pra fazenda da Clara assim nesta correria. Não é loucura, Sônia. A casa tá caindo. Ainda mais com esse incêndio que ocorreu no escritório do Rômulo matando o tal de Tales que acabou morrendo queimado entre as chamas. Rômulo, Mirella e principalmente a polícia devem estar pensando que sou eu que cometi o incêndio. Entendido. Mas você avisou a Clara que estamos a caminho da fazenda dela. Claro que sim, né? Já até expliquei a situação pra ela. Peguei até um afastamento do meu trabalho. Peguei alguns dias. Por isso, temos que sair vazadas e chegar em Itatiaia antes que os erruelas da polícia chegam até mim. Mas como chegar em você? Sei lá. Mas vai que aquele bundão do Rômulo me entrega. ou até a própria Mirella me entrega. E pesquisei até pelo Google que por uma quebra de sigilo eu... O quê? Nada. Nada não. Deixa pra lá. Dizia Simone omitindo alguns fatos pra Sônia que ficava tensa e perguntava E essas roupas serão suficientes pra gente ficar lá na fazenda? Pra você sim. Depois você compra algumas roupinhas lá na cidade. Ainda nem recebi minha indenização, sabia? Não se preocupe. Pelo meio digital tudo é resolvido agora. Tudo se resolve por aplicativos. Mirella e Rômulo vão te pagar. E você? Ligou pra mãe do Rômulo. Você diz que iria visitá-la. Ela não tá pra morrer com um tumor maligno na cabeça? Sim. Eu liguei pra ela e expliquei que infelizmente não vai dar pra visitá-la. Eu queria tanto ter a oportunidade de visitá-la diariamente. Mas não deu. Mas me despedi dela. Mandei flores pra ela. Infelizmente não vai dar pra visitá-la até a morte dela. Fazer o quê? Fazer o quê? E ela não quer mesmo que ninguém avisa o filho? Não quer. É um desejo dela. Um desejo que tem que ser cumprido e respeitado. Depois você vai espizinhar no Rômulo a respeito disso, né? Eu... Eu ainda não sei, Sônia. Tudo vai depender dos rumos que essa história for tomar. E eu vou ter que ficar alguns dias na fazenda da Clara também. A polícia não sabe desta fazenda. Tá, não sabem. Mas você acha que vai dar pra despistar a polícia até quando? Eu não sei. Mas sabe de uma coisa? O quê? Eu sei é que quero concluir a minha vingança. Concluir o quê? Eu própria ser a car... E você dar continuidade? Ser o quê? E eu continuar o quê? Dá pra ser mais clara e objetiva, Simone? A dona da chave da zaula! Não entendi. Vai entender. E a Mirella, tadinha, vai chorar muito e procurar muito. Do que está falando, Simone? Você está toda enigmática. Não tente entender nada agora, amiga. Deixe esta história louca fluir. Tudo nesta história pode acontecer. E ainda mais quando se tem um autor que conduz tudo à maneira dele. E quem é esse autor? O autor desta história. O condutor de nossos personagens. O criador de nossas vidas. Sua maluca. Maluca eu? Maluco é esse autor. Agora temos que chegar na fazenda da Clara. A coitadinha deve estar numa ansiedade louca por nossa espera. Agora vamos indo. Vamos entrar no busão de viagem. Enquanto isso, num hospital. Amandine, que já estava super debilitada. Recebia um buquê de flores. Cujo Daphne dizia mostrando. Olha só o que você ganhou, amiga. Minha nossa! Eu recebi flores. E tem um bilhetinho aqui. Quer que eu leia? Sim, leia para mim, Daphne. Ok, vou ler. Está escrito assim. Fui má contigo. Tive meu coração coberto de espinhos e acabei sendo desarmada pelo teu gesto de amor que me fez compreender que o futuro de uma humanidade é a luz. Eu compreendi, mas ainda não sigo o caminho da luz. Sigo a tal escuridão da minha alma que me leva numa vingança. Tive o prazer de te conhecer e os poucos minutos que tivemos presentes, quero que saiba que é do fundo do meu coração, de uma pequena parte do meu coração que não é totalmente tomado pelo ódio, que tem um pouquinho de amor e bate amor por aqueles que sim. Me ensinou que não somos 100% pessoas do mal e 100% pessoas do bem, mas saiba que te desejo, pela minha parte do bem, um bem maior na sua partida. Que você se despeça com a luz e o abraço de Deus sem sofrer por dor. Obrigada pelo teu carinho carinhoso. Vá feliz com Deus, Dona Mandini. A minha situação, a senhora já sabe, né? Beijos, Simone. Amandini se debulhava em lágrimas e dizia, Essa garota necessita de Deus na vida dela, Daphne. Ela poderia ter uma redenção. É, sinceramente, ela me surpreendeu. Mas creio que o caminho que ela está levando, não sei não se ela terá uma redenção. Bem, vou colocar essas flores num vaso. Daphne, então, colocava as flores num vaso com água. Enquanto isso, no Detran. Aqui está a placa da jovem, doutores. Perfeito. E aqui está até o endereço da residência da pessoa que atropelou e matou o estelionatário, dizia o delegado. Simone Cristina Cardoso, vulgo Lisandra Cristal, dizia o investigador. Boa sorte, doutores, dizia o chefe do Detran. O delegado e o investigador se retiravam rumo à residência de Simone, cujo já estava no ônibus de viagem com Sônia, partindo para a fazenda de Clara. Instantes depois, delegado e investigador chegavam até o condomínio de Simone e batia com burros n'água pela resposta do porteiro. Infelizmente, dona Simone e uma amiga dela saíram com malas, doutores. Saíram, é? Por acaso, a moradora não informou para onde iria? Perguntava o delegado. Desculpe, doutor delegado, mas nem tudo temos satisfações dos moradores aqui, não? Nem todos nos informam para onde vão. Pode ser que foram passear. Passear? Será? Questionava o investigador pensativo. Algum problema, doutores? Os senhores estão atrás da dona Simone? Algo ela aprontou? No que der, eu e meu amigo aqui podemos ajudá-los. Sabe se a Simone viajou com o carro dela? Perguntava o investigador. Não, ela viajou sem o carro dela. Podemos ajudar em mais informações, doutores? Por enquanto ainda não. Mas qualquer movimento que vocês souberem, avisem a gente da polícia. Vamos, Lauro. Precisamos tentar colher algumas informações com a dona Mirella. Talvez ela conheça alguma conhecida da Simone. Não só ela, como o advogado Romulo também. Precisamos descobrir o paradeiro da jovem Simone. Descobrir para onde ela foi ou está indo. Dizia o delegado, cujo adentrava com o investigador na viatura. Na viatura, o investigador ligava para Mirella, que o atendia sentada no sofá da sala de estar. Pois não? Olá, dona Mirella. Aqui é o investigador, Lauro Fonseca. Estou com o delegado, o doutor Romão, indo para sua casa. Doutor Lauro, eu não estou morando mais naquela minha casa. Mas se o doutor e o delegado quiserem passar aqui, onde é a casa dos meus finados pais, fiquem à vontades. O que querem conversar? Pode adiantar o assunto? É sobre a Simone. Vamos até então à casa dos seus pais. Precisamos conversar com a senhora. Ok. Eu passo o endereço para vocês via zap, tá? Ótimo. Agradecido. Agradecia a Lauro, que instantes depois, visualizava o endereço que Mirella enviava via WhatsApp. Rômulo se aproximava e perguntava. O que houve, Mirella? Doutor Romão e doutor Lauro vão vir até aqui. Sei não, mas tenho para mim que eles estão querendo alguma informação da Simone. Será que descobriram o paradeiro dela? Eu estou achando que sim. Rômulo ficava muito tenso e Mirella perguntava. Que cara de tensão é essa, Rômulo? Parece que anda com medo. De certa forma, se prenderem a Simone. Eu estou lascado, Mirella. Simone não vai deixar nada quieto. Vai me incriminar com suspeitas para a polícia. Já te disse. Quem não deve, não teme. Esse ditado é mais velho que meu bisavô. Acha melhor eu ficar aqui para conversar com eles também? Sim. Acho que sim. Bem, enquanto eles não chegam, vou fazer uma ligaçãozinha. Fique à vontade. Só espero que não seja para aquele cliente esquisito que a Sibeli mencionou. Da onde tirou isso? Tá maluca? Vou ver se ligo para a seguradora do meu escritório. Ah, tá. Ah, licencinha. Rômulo se retirava e ia para o jardim da casa dos finados sogros e tentava fazer uma ligação, cujo do outro lado da linha, numa quebrada muito sinistra, o matador de aluguel atendia olhando o visor do seu celular. Fala, doutorzinho. Não entendeu ainda que encerramos o nosso serviço? Que não vou fazer nenhum tipo de servicinho sujo mais para o senhor? Por favor, tacão. Tô precisando do seu serviço. Tá, pra matar aquelas duas mulheres? Elas, por enquanto, ainda não. Simone e Sônia, acho que não me representam perigo de imediato tão já. Elas estão coagidas. Tão temendo a polícia. Simone, principalmente, cujo tá amedrontada, temendo ser presa e achando que a polícia deve estar pensando que foi ela a causadora do incêndio no meu escritório. Ué, e não foi ela pra se vingar pelo que você aprontou com ela? Não. Não foi ela, não. Então quem incendiou o teu escritório? Eu. Você. Tive que matar um amigo meu. E por sua causa, seu imbecil. Por minha causa? E ainda me chama de imbecil? Ah, até adomeu. Sim, você inventou de ligar no meu telefone fixo. E meu finado amigo, desconfiando de mim, escutou toda a nossa conversa pela extensão telefônica. Podes. Que azar da porra. Daí assim que descobri que ele nos ouviu. Eu o ameacei. Mas mesmo assim, ele me confrontou e eu tive, tive que perder a linha. Eu matei ele, batendo a cabeça dele, várias vezes na mesinha de mármore. E fui obrigado a apelar, espalhando álcool isopropílico no escritório, incendiando pra não deixar vestígios. Foi isso que me deu na telha. Eu tava tão confuso. Primeiro eu fui quebrando a câmera externa do lado de fora. Depois verifiquei se câmeras internas estavam funcionando. Eu não tava sabendo raciocinar, então lasquei fogo no escritório. Meu Deus, o doutorzinho é da minha laia. Não quer entrar no meu clube não de matadores de aluguel? Pare! Não diga uma coisa dessas! O senhor pouco se difere de mim, doutor. O senhor tem uma índole do mal e quem mata uma vez, pode pegar o gosto pela coisa. A vontade de matar de novo e mandar matar qualquer pessoa que seja, assim que o senhor se sentir ameaçado. Eu já peguei a tua vibe. Você é um cara malucão. Ah, para de falar essas coisas. Tá bom. Mas que você é do mal, é do mal, cara. Que mané história de mal. Que sou do mal. Todo mundo... Todo mundo é ser humano. O ser humano é capaz de tudo. E a gente não conhece ninguém. A gente nunca sabe quem é do bem e quem é do mal. E quer saber? Eu queria um favor seu. Quer que eu mate alguém para o doutor? Quero que você se livre de uma secretária enxerida. Essa moça pode ser uma ameaça para mim e para você também, tacão. Ameaça para mim? Exatamente. Só estou pedindo esse último favor a você. Porque essa minha secretária poderá, sei lá, fazer um retrato falado seu futuramente. E a polícia acabar te encontrando e a casa cair para nós. Não. Essa moça não pode ser ameaça para nós não, doutor Romulo. Me diga então como me livrar dela. Deixe-me ver. Que eu me lembre que a minha secretária, Sibeli, tem um aplicativo de namoro. Opa! É solteira, é? Sim. Já pegou ela, doutorzinho? Olha, eu nunca tive interesse por ela não, sabe? Ixi, deve ser uma trivufu então, hein? Hehehehe. Ela não é bonita, mas é uma mulher de uma beleza simples. É uma mulher cuidada. Não é gostosona não. E eu nunca tive vontade, muito menos despertou em mim a vontade de arrastá-la para a cama. Porque se fosse dos naipes das mulheradas que eu costumo pegar, já tinha arrastado ela para a cama há muito tempo. E tem outra coisa, se envolver com secretária é ter seus segredos nas mãos dela. Secretária sabe muitas coisas dos patrões. Não sei disso não, mas tá certo, entendi. Só que o doutor quer que eu faça o quê? Quero que você crie um perfil num aplicativo de relacionamento que minha secretária tem. E qual é o nome do aplicativo de relacionamento? Eu até tenho ele. Se chama Chega Mais. Não rola muita sacanagem não, de ficar mandando nudes, partes íntimas. É mais um aplicativo de relacionamento para namoro sério. Namoro sério? Ah, tá. Nesses aplicativos, a maioria das pessoas estão caçando é sexo. E as minas não estão ficando para trás não. Elas querem é sarradas, uma pegada gostosa. E depois vão embora para casa. Tem sim esses tipos de mulheres, viu? Mas tem mulheres sérias e homens sérios que querem compromisso, sabe? Já o meu caso, eu sou categórico. Já falo que quero sacanagem. Uma sarrada apenas. O doutor é um sacana, hein? Mas eu vou montar um perfil falso, é isso? Porque essa sua secretária já viu o meu rosto. Não tá lembrado não, doutorzinho? Ah é, tem razão. Alguém do seu bando pode criar o perfil mostrando quem ele é realmente para ela? Sim, só que ele vai mostrar o rosto só depois de um privado com ela, doutor. Ele pode apenas exibir o corpo dele no aplicativo. Ele não vai mostrar o rosto dele assim de cara, não. Esse seu parça, como ele é? Ele é o mais galã do bando. O cara tem cara de modelo, sabe? Praticar musculação. Pra se ter uma ideia, ele se lembra um pouco o ator Cauã Raimundo. Não é Cauã Raimundo, é Cauã Raimundo. Isso, isso. O doutor entendeu. Certo, bem, se ele se aproxima da minha beleza, então será fácil e certeiro pra pegar a minha secretária Sibeli. Hahahaha, o doutor é convencido, hein? Nada, apenas me valorizo. Eu sei que eu sou um cara bonito, eu sei que eu sou um cara incrível. E que as mulheradas me olham, meio que discretamente, me desejando. Eu sou bonito, hahaha, sou um cara bonitão. No meu aplicativo mesmo, não param de vir notificações. O bonito que tem que ser nesta história, é a grana que o doutor vai ter que nos desembolsar. Meu parça do bando, vai então criar o perfil e entrar em contato com essa sua secretária. Qual é o perfil dela no aplicativo Chega Mais? Olha, que eu me lembre, eu tenho até esse aplicativo ainda no meu celular. Que eu me lembre também, já bati até papo com ela. Ela até já me mostrou o rosto dela. Mas eu, quando a vi e percebi que era minha secretária, jamais eu iria revelar o meu rosto. Ela iria notar que, que eu era o patrão dela, o chefe dela. Daí nisso, ficou apenas as fotos dela no aplicativo. Eu tenho as fotos dela. Beleza, depois me manda um print do perfil dela, hein? No perfil dela tem bastante fotos? Tem bastante fotos, né? Tem sim. Ela me mandou muitas fotos. Fotos de passeio, fotos de rosto. Mas a coitadinha pensou que eu iria mandar fotos pra ela. Fui enrolando, embromando ela até umas horas. Bem, manda o print do perfil e das fotos dela do aplicativo. Bem, seu parça, assim que criar o perfil e começar a conversar com ela, vai dar um jeito de se encontrar com ela em alguma praça. Sei lá. E depois, arrastá-la pra alguma danceteria. Mas isso, neste momento de estarem se conhecendo. Ele tem que drogá-la até a morte. Tem que drogá-la levando a morte. Entoxique ela de vários tipos de drogas que tiver. Ele tem que seduzi-la pra que ela faça o que ele pedir. Essa desgraçada da minha secretária vai bater as botas sem que nada resvala na gente. Sem que os trouxas dos policiais não cheguem na gente. E o doutor acha que a moça vai cair neste plano. É uma mulher desesperada e carente por macho. Essas mulheres que pode ser até encalhada. Que acho que... Eu creio que sim, que ela vai cair no plano. E se ela avisar alguém? Alguma amiga que foi se encontrar com algum carinha na real? Sinceramente, acho que será muito arriscado, doutorzinho. Arriscado será essa minha secretária viva. Ela é muito da enxerida. E gente enxerida, entrona, fofoqueira, cuidadeira da vida dos outros. Tem que amanhecer com a boca cheia de formiga. Concordo contigo, doutor. Já morei em vila que tinha cada fofoqueira. Não podia chegar uma pessoa estranha na minha casa. Não podia chegar uma encomenda que ela já ficava de olho no portão. Ô mulherzinha fofoqueira, ela teve sorte que não amanheceu com a boca de formiga. Bem, vou topar esse seu plano, doutor. Mas lembre-se que tudo tem um preço. E tudo tem um perigo. Um perigo de se arriscar. Porque essa tal secretária sua poderá nos levar a uma ruína. E eu não quero parar no Chilindró, doutor. Não quero não. E muito menos eu. Então vamos dar início ao plano. Tá legal. Perfeito. Já vou falar com o Alex e ele vai criar o perfil dele no Chega Mais. E tente já hoje mandar os prints, hein? Já pra gente empacotar essa mocréia dessa secretária aí. Certo. Abraços. Minutos depois, enfim, o delegado e o investigador chegavam e eram recepcionados por Mirela, que os conduziam até a sala de estar. Dona Conceição cuidava do Dieguinho no quarto. Na sala de estar, Mirela, que estava sentada com os policiais no sofá, dizia e terminava em perguntar. Bem, eu confesso a vocês, doutores, que muito me surpreendo. Vocês por aqui? Alguma novidade? Sim, dona Mirela. Descobrimos o paradeiro da dona Simone. Fogo Lisandra Cristal. Respondi a doutor Romão. Descobrimos e só que ao chegarmos até a residência dela, já não a encontramos mais. O porteiro dela nos avisou que ela viajou com uma amiga. Rômulo, que se retirava da cozinha, que estava bebendo água, se aproximava e perguntava com um tom meio aliviado. Então quer dizer que vocês não encontraram a Simone? Não. Parece que ela e a amiga saíram com malas e sem o carro. Respondi ao investigador. Doutores, o Romulo sabe onde a Simone trabalha. Simone trabalha num hospital, cujo exerce a função de enfermeira obstetra, dizia Mirela, desconcertando o marido. Que ficava tenso. Verdade? Engraçado, senhor Romulo. Quanto tempo o senhor sabe que a Simone trabalha no tal hospital? Perguntava ao doutor Romão, bem intrigado. Bem, eu... 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 O investigador olhava bem sério para a cara de Romulo e perguntava num tom imperante, cujo Mirela dava um sorrisinho sutil e doutor Romão o olhava desconfiado. Queira nos informar até que ponto o senhor doutor Romulo sabia da sua ex-amante, até quando sabia que ela trabalhava no hospital como enfermeira obstetra. Com certeza, acho que sabia onde ela morava, não era? Não era, doutor Romulo. Próximo sábado, continua Nas Muitas Emoções, para o capítulo 46.